...ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal. Deixa eu fazer também. Seu dedo, hein? Vamos que vamos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa... Passo a presidência ao novo deputado Dr. Jean Freire, para apreciação de requerimento de minha autoria. Por favor, deputado. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão extraordinária de acompanhamento do Acordo de Mariana. Deputado, que é subsefe, requer do excelência dos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater e obter informação sobre o andamento da repactuação do Acordo de Mariana, que tem por objetivo e reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco, ouvindo as instituições públicas, participantes e os representantes dos atingidos e das entidades da sociedade civil envolvidas. Deputados, que eu aprovo, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Luiz Gomes. Obrigado, deputado Jean Freire. Nós vamos, posteriormente, reunido com os deputados, marcar essa data na primeira audiência para que a gente possa ouvir toda a comunidade envolvida, todos os poderes, todos os órgãos interessados em debater este importante assunto e, nesse sentido, a gente vai comunicar logo em seguida a proposta da data dessa audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Bom dia a todos e todas.